Que alegria, que alegria, ó, eu tô aqui com a galera do EK Musique, é o Emil e a Luciana, que é um casal. Oh, que fofura. Fofo, não é fofo, gente? Faz ahhh. E gente, o Emil tem o cabelo da banda Fresno. Ahhh. Me conta aí, cara, o som de vocês, vocês são um casal, fazem música eletrônica, e essa história surgiu do casamento ou o casamento gerou a música? Hã? Ah, tá ok. É, não fala essa palavra que ele fica um pouco nervoso. O pessoal das músicas, eles usam muitas substâncias, então eles não entendem direito. O casal gerou a música ou a música gerou o casal? A música, eu acho, porque eu conheci o Emil gravando no estúdio dele. Entendi. Então, a gente conheceu... Sem roupa. Não, não, vestido. É tipo, vamos gravar, gata. É a história da demo, né? Entendi. Vamos gravar uma demo. Ok. Até vendeu eu voltando na casa dela agora. Isso é legal. Não, a gente... Eu tava produzindo o segundo disco com a minha banda, que é com o Rick Bonadio. Eu tava usando muita coisa eletrônica, ele falou, meu, por que você não faz um projeto paralelo? Legal. Aí ele falou, você conhece alguém que canta bem? Eu falei, olha, eu conheço minha namorada. A minha mulher. É. Rick Bonadio, um grande beijo pra ele. É um cara muito legal. O cara que descobre o que é bom. Demais. E também a EK música. Olha que sacanagem. Nossa, eu tenho a propaganda. É muito legal. Vamos ouvir o som deles, gente? A plateia usa a mesma substância do músico aqui. Vamos, gente! Senhoras e senhores, com vocês. Quebra tudo. Toca aqui. Luciana, Emil, EK Muziki! E aí, senhoras e senhores! E aí, senhoras e senhores, com vocês? I'm gonna let myself fly and feel Beautiful, so beautiful This is wonderful And I'll tell you the reason that I'm giving in, giving in, giving in It's you, it's you You're the sunlight in my sky You're the fire in my eyes It's you, in my every dream and know Heal me with your love and laughter That's what I'm after That's what I'm after You are the answer That's what I'm after I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pain of my life Got my hair a beauty, beautiful style High heels off, I'm feeling alive Kiss me high before you go Summertime sadness I just want you to know That baby, you're the best I got the summertime, summertime sadness Summertime, summertime sadness I got the summertime, summertime sadness Oh, oh, oh O que é isso? O que é isso? O que é isso?